Olá amigo, obrigado por nos acompanhar. Hoje estamos recebendo uma amiga muito especial, ela faz parte da família Terceiro Anjo, pois é uma das apresentadoras do programa Saúde Sobre a Mesa. Hoje estaremos falando com a Elisângela Campos. Elisângela, obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Que bom. Elisângela, você está aqui porque a gente quer conhecer um pouquinho mais da sua vida, do seu histórico, do seu estilo de vida. O que você apresenta ali na culinária é algo muito especial, porque você sempre dá algumas dicas que dão um diferencial das demais apresentadoras. E a gente gostaria de saber o porquê desse diferencial. Eu sei que você vem de uma família que sempre prezou muito pela saúde, que tinha um estilo de vida já um pouco diferenciado. Conte pra gente um pouquinho sobre isso, da sua infância, como é que foi. Sobre a minha infância? Eu nasci em uma família que não tinha conhecimento algum a respeito de cuidados com a saúde. E quando nós nascemos, a minha mãe despertou para uma preocupação com respeito à saúde. E aí ela começou a procurar, dentro daquilo que ela dispunha, do que ela podia fazer para manter a saúde que tinha e prevenir algumas coisas e tal. E, obviamente, que há uns 30 e alguns anos atrás, quando ela começou, não existia essa facilidade que a gente tem hoje de internet, de pesquisas. Então, ela buscava aos poucos conhecimento, às vezes por meio de alguma palestra que eu ouvia, ou por algum livro que adquiria, ou algum periódico que ela conseguia. E aquilo que ela foi conhecendo, ela foi colocando em prática na vida da família, aos poucos, gradativamente, até atingir, assim, um equilíbrio, uma condição saudável de estilo de vida dentro da nossa casa. Então, eu cresci nesse meio, nessa transição. Eu nasci em uma família que não conhecia nada a respeito de cuidados da saúde. E, por fim, quando eu me casei, que eu saí de casa, eu saí de uma família que tinha um cuidado muito rigoroso, bastante rigoroso mesmo, e bastante saudável. Então, boa parte da minha bagagem, eu agradeço aí essa educação da minha mãe. E é interessante notar, Roseli, que esse passo a passo que ela foi tendo, é uma espécie de lição para a vida minha, e que eu também divulgo isso. Porque, às vezes, a gente pensa que a alimentação saudável é você acordar e falar assim, olha, a partir de hoje eu não faço isso, não faço isso, não faço isso. E é difícil você fazer uma mudança grande, com tantos passos para mudar. Então, o gradativo, ele acaba sendo mais eficiente, porque você muda uma coisa hoje, se adapta àquela mudança, exatamente, daqui uns 15, 20 dias, um mês, você muda mais uma coisa. Então, aquilo acaba sendo mais eficiente do que aquela mudança repentina de todo o seu estilo de vida, e que, de repente, você não consegue sustentar tudo aquilo. Então, eu aprendi isso como lição de vida para mim, e acabo divulgando isso daí também, porque é o melhor. Sim. Então, vocês saíram de unívoros, vocês comiam carne no início, a sua mãe, passaram pela fase ovo-lacto, e se tornaram veganos, vegetarianos. Isso. Você comentou comigo uma vez que a sua mãe chegou até a triturar, ela comprava o trigo e ela mesma triturava o trigo em casa. É. Até hoje ela faz isso. Eu cheguei em casa ontem, ela veio com um potinho de grão de cevada para mim, ela triturou o grão da cevada, disse que hoje vai fazer um pão de grão de cevada. Então, ela realmente, ela chegou nesse ponto em que o mais integral possível, né? A farinha integral, por exemplo, que a gente compra no supermercado, não é uma farinha integral. É uma farinha que passou por todo o processo de refinamento, e no final ele foi adicionado do farelo de trigo. E isso não é uma farinha integral, porque uma farinha integral é a farinha que o grão é integral, entendeu? Que manteve as propriedades todas do grão. Por exemplo, o germem de trigo na farinha integral ele não tem. E a gente sabe que as principais propriedades benéficas do trigo estão no germem de trigo, as vitaminas. Então, a farinha integral que a gente compra no supermercado não é uma farinha integral. Daí, a vantagem de você ter um grão, se você consegue triturar. Eu sei que é uma coisa, assim, bastante utópica para muitas pessoas, inclusive quem mora em cidade grande, que é difícil, né? Mas vai da condição de cada um. Se você tem acesso a um trigo de melhor qualidade, é importante. E ela chegou nesse estágio, ela conseguiu essa condição. Interessante. E durante todas essas mudanças, ela ia explicando para vocês, assim, vocês eram crianças, né? Você e a sua irmã. Ela ia explicando para vocês o porquê dessas mudanças, o porquê deixar de comer isso, o porquê adicionar isso agora à alimentação? Sim, com certeza. Inclusive, eu tenho recordações, assim, da infância, por exemplo, pequena, participando de congresso, de coinonias, que a irmã Elisa Biasi fazia muita coisa, né? E ela sempre comprava os livros dela e tal. Eu tenho recordação, por exemplo, de quando a minha mãe me levava, às vezes, a algum supermercado, ela tinha um conceito que chocolate fazia mal. E, de fato, fazia e faz. Mas, ela achava que o chocolate que tinha coco ou amendoim era mais saudável. Então, ela deixava a gente comer um chocolate no dia da compra, mas aquele chocolate que ela escolhia, que tinha o coco ou amendoim. Sim, é, exatamente. Então, depois, com o tempo, ela foi aprendendo que não é bem assim, e foi mudando, né? Todo esse conceito a respeito do chocolate. Mas, então, essa informação, ela passava para a gente realmente, olha, a gente vai preferir um chocolate que tenha o coco, que tenha a castanha ou o amendoim, porque é saudável, porque tal, né? E, assim, ela foi passando essa transição aos poucos e a gente conseguiu absorver, sim, a importância dessa mudança toda. Entendi. Você acabou seguindo o seu rumo profissional, o seu lado profissional, nesse sentido, né? Com relação à alimentação, à nutrição. Você acha que isso veio do que você viveu? Do que a sua mãe passou para vocês? Com certeza. Fala para a gente um pouquinho do que você é formada, os cursos que você fez. Eu vou só responder a pergunta anterior. Realmente, sim, essa minha paixão pelo estilo de vida saudável veio de berço, veio da educação que recebi. Eu acredito que a maior parte das crianças, assim, quando eles adentram a idade escolar, eles observam muito aquilo que tem dentro de casa e muitos desenvolvem habilidades profissionais dentro de casa, né? Tem aquela que gosta de decoração, gosta de organizar, tem aquela que gosta de roupa, de mexer com roupa, tal. Então, às vezes, o outro gosta de computador. Então, dentro de casa, a habilidade profissional pode ser desenvolvida e começa ali. E é que se começar ali, né? Então, isso, você me perguntou se o que eu faço hoje teve uma iniciação lá atrás. Sim, não tenho dúvida nenhuma, sabe? Na adolescência, minha mãe, ela foi proprietária de um estabelecimento que trabalhava com produtos naturais e tal. O contato com o consumidor era muito gostoso. E eu, às vezes, alguém chegar e falar assim, tem isso, mas pra que serve isso? Eu tive que aprender, mas pra que serve isso? E eu tive que aprender ainda na adolescência. Então, hoje, realmente, a questão profissional teve um embasamento. Lá atrás, sim. Depois, você me perguntou a questão da formação profissional, né? Hoje, eu sou formada em ciência dos alimentos. Na verdade, eu primeiro me identifiquei com essa área num curso técnico que eu fiz ainda quando era nova. Curso técnico de nutrição. Depois, acabei fazendo a faculdade de ciência dos alimentos. Acabei gostando muito da área. Fiz uma pós-ingestão da saúde. E continuei os estudos por esse ramo aí, porque é uma área que eu gosto bastante. Na verdade, esse curso, a ciência do alimento, não é, assim, uma faculdade muito bem conhecida, né? Tão conhecida, né? Então, explica pra gente um pouquinho o que é estudado. É, tem gente que, às vezes, acha que tem a ver com a nutrição, né? Não tem muito, eu vou explicar por quê. A nutrição, você estuda a relação entre o alimento e o fisiológico do ser humano, né? Na ciência dos alimentos, você estuda o alimento e só o alimento. Então, você aprende, por exemplo, funções diferentes dos ingredientes, métodos diferentes de preparo, não só de forma artesanal, dentro da casa da pessoa, mas, principalmente, dentro da indústria, né? A questão química da estrutura do alimento, por que que você usa ali, por exemplo, uma farinha de trigo e não um outro tipo de farinha? Ah, é porque ele tem o glúten, tá? Mas por quê? Qual a diferença? O que que o glúten faz que outra farinha não faz? Por que que, se você fizer um pão, por exemplo, vou dar um exemplo, com farinha de trigo e ele cresce e com farinha de grão de bico não cresce? Por quê? Justamente por causa do glúten. O glúten, ele é uma espécie de uma borracha que ele cria ali uma teia que, quando ocorre a fermentação, ele sustenta aquele ar ali dentro do pão, não permite que ele vaze, então o pão vai estufando, 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 crescendo e ele sustenta aquela fermentação ali e o pão é assado, ele fica crescido, fofinho. O grão de bico não tem glúten. Então, se você vai fazer um pão com grão de bico, não vai funcionar, mas existem outros grãos que têm glúten também. Será que é possível fazer essa fermentação com outros grãos? Então, é toda essa questão aí, química e estrutural do ingrediente em si, a gente estuda. Interessante, porque em uma das aulas que você deu, que foi, acho que, do pão de quê, que foi um sucesso, aliás, mas você comentou ali justamente por que misturar o polvilho azedo e o polvilho doce. O que o polvilho azedo faz, que ele estufa, faz crescer, e o polvilho doce, ele dá aquele peso e tal, então, para ficar com uma cara mesmo de pão de queijo. Então, esse diferencial é interessante, porque a maioria das pessoas não sabe por que eu misturo, por que eu não posso fazer só com um, ou fazer só com outro. E isso vai dando esse conhecimento para que as pessoas possam, elas mesmas, fazer uma certa experiência em casa, e vão descobrindo aí novas receitas. É que culinária, na verdade, é química, né? A nossa cozinha é um laboratório, né? Sim. Então, quando você mistura ingredientes, a cada modificação sai um resultado diferente, né? E é importante saber essas características dos ingredientes, porque elas afetam bastante no resultado final da preparação, né? E é um conhecimento gostoso de se adquirir. Sim. É interessante que você, então, você pegou os ensinamentos que você teve na infância, né? Na sua adolescência, junto com o que você estudou, e hoje você consegue ter algo mais completo, né? Assim, passar para as pessoas. É, de fato. Um conhecimento maior. Mas eu, eu ainda sou muito adepta do conhecimento adquirido dentro da casa, dentro da estrutura da família. É, porque é o tipo de conhecimento que você leva para a vida toda. Eu tive, por exemplo, vou dar um exemplo, uma conhecida, uma colega de estudo, que ela morou um tempo com a gente, dentro da nossa casa, e por conta desse conhecimento adquirido dentro de casa, ela teve um desempenho dentro do estudo muito superior a de outras alunas que só receberam a teoria ali. Porque uma coisa é você aprender em sala de aula algumas horas, durante alguns dias da semana, por um período de quatro anos. Outra coisa é você carregar uma bagagem que você traz desde a infância. É totalmente diferente. A absorção é maior, o aprendizado é maior, e você com certeza acaba agregando aquele conhecimento seu para o resto da vida. A prática é outra, né? Exatamente. A prática é outra. Interessante. Elisângela, e falando agora um pouquinho sobre alimentos orgânicos e os alimentos com agrotóxicos, né? Os céus industrializados e tudo. foi feito um estudo recente em Loma Linda com relação aos morangos. E lá fala assim, porque como os morangos eles são as frutas que mais absorvem os agrotóxicos, então ficou aquela dúvida. Deveria eu comer o morango com os agrotóxicos ou seria melhor eu não comê-lo? O estudo comprovou que é melhor comê-lo, apesar dos agrotóxicos, mas os nutrientes ainda são mais benéficos do que os agrotóxicos ser maléficos, né? É assim realmente com toda a alimentação? Quando a gente fala em alimentação saudável, a vontade da gente, o sonho da gente era que tudo que fosse comercializado nas feiras, nos supermercados fosse de fato saudável e a gente sabe que nem sempre é. Você pode, por exemplo, chegar no supermercado e falar assim, olha, eu não vou consumir, vou dar um exemplo aqui, um refrigerante. Eu não vou consumir um refrigerante ou um suco artificial. Eu vou fazer um suco de fruta. Aí você escolhe uma fruta, você faz o suco e chega alguém e diz pra você, mas que benefício tem se você está usando uma fruta que é rica em agrotóxicos? Você mesmo deu o exemplo do morango, né? Eu vou dar a minha opinião pessoal a respeito disso. Realmente a gente vive numa situação caótica. A nossa terra hoje, ela não tem assim vida, mais vida pra doar. Ela por si só, a produção dela é pouco limitada de algumas regiões só. Ela não tem mais da onde tirar força pra produzir. Ainda mais essa quantidade de alimento que o mundo hoje precisa, né? Então, realmente, a princípio, o uso de agrotóxicos e aditivos veio como uma solução pra fome do mundo, né? Mas, nessa balança, a gente sabe que o ideal seria alguma coisa orgânica, mas nem todo mundo tem acesso, principalmente no Brasil, onde certificação orgânica é uma coisa tão pequena, tão difícil, de difícil acesso e tão cara. Mas, dentro das condições da pessoa, se a pessoa não tem acesso a uma coisa orgânica, a um alimento orgânico, se a pessoa não tem acesso a alguma coisa um pouco mais saudável, mas ela faz escolhas saudáveis dentro daquilo que ela tem, o ideal é que ela consuma, sim. Por exemplo, se ela mora aqui no interior, nós sabemos que a gente tem uma produção de laranja imensa, né? A maior parte, por exemplo, da nossa produção de laranja recebe uma chuva de agrotóxico imensa. O nosso lençol freático é um lençol freático totalmente comprometido. E aí, a gente tem, por exemplo, uma verdura que foi plantada nessa terra que ela é conectada a esse lençol freático. Então, aí você fala assim, ah, mas eu não vou consumir aquela verdura porque ela tem agrotóxico? É melhor que você consuma ela do que você não consumir. Tem o exemplo, por exemplo, bíblico daquela história que eles consumiram aquelas ervas venenosas e tal, né? Os alunos do Elisão, isso, eles consumiram. E aí, depois que haviam consumido, alguém lá disse assim, cuidado, você é uma erva venenosa e tal. E aí, oraram por aquilo e aquela erva não produziu o efeito maléfico que tinha por a eles, né? De morte, de alguma coisa. Eu acredito que nós vivemos nessa geração do morte na panela porque é uma geração em que a gente pouco acesso tem ao que é orgânico, ao que a gente pode consumir com os olhos fechados e tranquilos de que vai fazer bem para a nossa saúde. Mas eu acredito que nós temos a obrigação de fazer a nossa parte que é escolher dentro daquele leque de possibilidades que nós temos o melhor e o mais saudável e o que nós não temos condição de mudar. Aquilo que nossa consciência está tranquila, que nós fizemos o que pudemos, aí Deus faz a parte dele. Deus abençoa. Eu acredito nisso. Eu acho que a solução nossa é essa hoje. Sim. Nós estávamos conversando um pouquinho antes com relação que aqui no Brasil é diferente um pouco a maneira que eles tratam a questão de coisas maléficas, por exemplo, né? Eu acho que é em questão de tudo, até medicação e tal, mas alimentação, você comentou também, é assim. Eles tiram do mercado quando é realmente comprovado que faz mal. Já em outros países, eles só colocam no mercado quando é comprovado que não faz mal, né? É, é assim, os órgãos que são liberadores de licença de utilização de ingredientes e de produtos e tal, no Brasil é diferente de muitos outros países. Eu vou dar um exemplo, quando o glutamato monossódico, por exemplo, é aquele tempero pronto que vende em cubinhos ou em pó, ele é utilizado não só como forma de tempero em algumas coisas, mas ele é utilizado em quase tudo que é salgado e que é disponibilizado no supermercado hoje. Você compra um biscoito Você comentou que até é alimento de bebê infantil. Por exemplo, qual criança, tudo bem que vão dizer assim, mas o salgadinho, o biscoito não foi feito para a criança, mas é um... É a criança normalmente que procura. É a criança que consome, o adulto geral consome menos. Então, hoje, tudo isso é rico em glutamato monossódico. Em alguns países, nós sabemos que é proibido o uso porque já foi comprovado a propriedade carcinogênica, a propriedade de estimular a produção de células cancerígenas no organismo por conta do consumo do glutamato monossódico. Um exemplo que a gente teve aqui recente, a questão dos embutidos. Até então, um tempo atrás, o nitrato, ele era usado a torto e direito em quantas coisas na indústria alimentícia e agora foi comprovado que ele é cancerígeno. Mas, na verdade, ele já era antes de ser comprovado. O que eu acho interessante a gente prestar atenção é que o nitrato já era cancerígeno antes dele ser comprovado. Ele só foi agora proclamado para o mundo que ele é cancerígeno. Entendi. Então, tipo, até uma semana antes estava tudo liberado no mercado. Exatamente. Agora foi comprovado, então agora não pode mais. Exatamente. E o Brasil é assim, os órgãos liberadores de licença de comercialização de alguns ingredientes, eles têm uma política que até que não se prove que, em outros países, em outros países primeiro, em outros países, enquanto não se prove que determinado ingrediente é inócuo ou que ele não causa nenhum mal à saúde, ele não é permitido a sua comercialização. Entendeu? Ele fica restrito a estudos, nem que aquilo demore 10, 20, 30 anos. Enquanto não se prove que ele realmente é inócuo, ele não é disponibilizado para comercialização. Já no Brasil, é diferente. Enquanto não se prove que ele faz mal, ele está liberado. Você viu? Então, hoje, existem algumas restrições no Brasil, mas são, assim, muito poucas em relação a outros países. E aí acaba acontecendo o que acontece hoje, que a nossa indústria alimentícia coloca no supermercado o pior do pior para a nossa alimentação. Sim, nós estamos ali alimentando e alimentando a nossa família, né? Por isso a importância, amigos, de pesquisarmos, estudarmos, saber exatamente aquilo que a gente está ingerindo, que a gente está oferecendo para os nossos filhos, porque a facilidade hoje de adquirir o conhecimento é aquilo que você falou, né? Antigamente tinha que ser na enciclopédia, livros, né? Através de uma palestra. Hoje, a internet está aí e a gente tem um acesso super fácil. Você vai lá, você pesquisa, você tem a resposta, né? Elisângela, a gente sabe também que alguns dias atrás você acabou passando por uma situação muito delicada de saúde. nós acabamos postando na nossa página do Facebook, né? Na página da Terceiro Anjo pedindo oração para que Deus viesse intervir na questão da sua saúde. E ele fez. Conte para a gente exatamente o que aconteceu. Antes, eu queria agradecer do fundo do coração. Recebi bastante mensagens de apoio, de pessoas que estavam orando, pessoas que eu nem conheço. e assim, é muito bom saber que bastante pessoas incomodou um pouquinho a Deus, para Deus lembrar de mim lá. Foi muito bom mesmo, muito obrigada, viu? No dia 17 de maio do mês passado, 17 de maio, eu saí para trabalhar, percebi umas pintinhas em mim, até então meu marido achou que era dengue. Meu marido também é profissional da área da saúde. E ele achou que era dengue e eu fui, procurei uma unidade de saúde e pedi para fazer os exames básicos para ver se era realmente. E ali mesmo, já tive o meu primeiro sangramento nasal. E dali, aquele dia, só naquele dia, eu tive oito hemorragias. E dali, já fui transferida para um hospital, porque no meu exame deu que as minhas plaquetas estavam muito baixas. Para você ter uma noção, assim, o mínimo aceitável em um hemograma é de 140 mil. E com 10 mil, as pessoas já ficam preocupadas. A minha chegou a menos de mil. Inclusive, eu conheço casos de pessoas que vieram a óbito com duas mil plaquetas e a minha chegou a menos de mil. E aí, eu fui encaminhada para um hospital, depois foi transferida para outro e tal. E aí, nesse período ali de diagnóstico, se cogitou muita coisa, se cogitou dengue hemorrágica, febre maculosa e outras outras coisas. E por fim, chegou-se a um diagnóstico que foi púrpura trombocitopênica idiopática, que é autoimune, é uma doença autoimune, o próprio sangue não quis muita amizade com as minhas plaquetas. Se autodestrói. É. E aí, eu permaneci um bom tempo no hospital, né? Você chegou a ficar na UTI, né? Sim, fiquei alguns dias na UTI. Você comentou que, nessa época, você não podia nem escovar o dente. Não. Não podia fazer nada. Tudo corria o risco de hemorragia. E a pessoa chega a óbito justamente por causa disso, por causa da hemorragia, né? Eu fiquei quase uma semana sem poder escovar os dentes por conta de risco de hemorragia mesmo. E na cama, embora eu tivesse uma estrutura física que não me impedisse, mas eu não podia sair da cama nem para fazer qualquer tipo de necessidade, nada. Era tudo na cama mesmo. Nem se movimentar muito rápido para evitar hemorragia. Mas, graças a Deus, fiz todo o tratamento dentro do hospital e aí as minhas plaquetas voltaram a subir depois de um tempo. Demoraram, assim, uns quatro dias para reagirem. Mas Deus foi muito bom comigo e as plaquetas começaram a reagir e eu saí do hospital com uma quantidade considerável. Eu saí do hospital com 27 mil plaquetas, o que é muito baixo ainda. Um mínimo de 140, 150, mil, né? Então, e aí eu dei continuidade em casa a esse tratamento, né? Hoje, assim, eu tenho um cuidado, eu sempre tive um cuidado com o meu estilo de vida. Mas hoje, mais ainda, por conta disso, eu trato bastante da minha imunidade, não me sujeito a qualquer coisa. Eu tenho feito muito uso de inhame, vitamina C, suco de laranja, sabe? E, graças a Deus, tem sido muito bom. Ontem eu fiz um hemograma, inclusive, e estou com 340 mil plaquetas. Mais do que eu tinha antes de ficar doente. Porque antes de eu ficar doente, uma semana antes eu fiz um hemograma e eu estava com 297 mil. Hoje eu tenho mais plaquetas do que antes, graças a Deus. Amém. Ainda faço um tratamento alopático, mas eu acredito que dentro, em breve, como eu já fiz uma redução de 75% da medicação... Em questão de um mês, bem-vindo. Em um mês, em um mês eu já reduzi a 25%. Então, eu acredito que Deus vai providenciar meios de não precisar da continuidade nesse tratamento alopático, né? E continuar só com os cuidados de vida mesmo, né? Da imunidade em si. Deus providenciou muito remédio pra gente, né? Sim. A gente só tem que fazer uso. Justamente. Essa questão do inhame que você comentou aí é bem conhecida, que ele ajuda a subir as plaquetas, né? Pra pessoas que têm dengue hemorrágico ou algum outro problema. E você tá percebendo aí na prática. Não é a primeira vez que eu faço uso de um tratamento natural pra mim mesmo. Há 15 anos atrás, eu tive um hipotireoidismo muito forte. Eu descobri o hipotireoidismo por duas funções. Primeiro, que eu desmaiava com muita facilidade. E segundo, porque aquele... Eu tive aquele bócio, né? Aquele papo bem feio. E a mulher percebe logo quando tem um carocinho. Imagina um caroço desse tamanho, né? Ele ficou bem grande assim, sabe? E eu tive que... Me indicaram pra uma cirurgia. Não quiseram fazer a cirurgia de imediato em mim por conta da proximidade desse nódulo com as cordas vocais e tal. Mas era bastante intenso esse hipotireoidismo. E eu fiz o tratamento natural. Um ano de tratamento natural. Eu usei bastante argila com cebola, cataplasma de argila com cebola. E muito cataplasma de figo. Eu nunca comprei tanto figo na minha vida. Cataplasma de figo. De figo, é. Que novidade pra mim. É, a gente parte o figo, né? Colocava e dormia com aquilo aqui. Ou ficava algumas horas durante o dia e tal. E incrível que eu voltei seis meses depois no Hospital das Clínicas em São Paulo. E o médico falou assim, era você mesmo que tinha o nódulo aqui? Mas impossível. Ele tinha quase cinco centímetros de nódulo. E eu nunca fiz cirurgia. Não tomo nenhum tipo de hormônio. Não tomo. E eu fiz o tratamento só, tratamento natural. Amém. Então é a segunda vez que Deus me permite cura por meio de remédios naturais, né? Amém. Que seja nem que seja pra dar o testemunho aqui pra gente. E tá encorajando tantas pessoas que aí estão precisando. Também de utilizar a medicação saudável, né? Elisângela, muito obrigada por ter passado esse tempo conosco, dividindo a sua história, a sua experiência. Eu que agradeço. Convido os amigos que ainda não conhecem o programa Saúde Sobre a Mesa. Vocês estão perdendo muitas receitas gostosas, fáceis, práticas e saborosas. E logo, logo estaremos gravando mais algumas receitas com a Elisângela, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Que Deus continue te abençoando, tá? A sua saúde aí, que você possa realmente fazer uso da natureza, né? Dos remédios de Deus. A nosso favor, né? Isso. E que Deus possa continuar te abençoando, a sua família. Amém. Eu agradeço de coração, agradeço todo o carinho de vocês, da TV Terceiro Anjo, do pessoal daqui, da equipe, e também das pessoas que entram em contato com a gente. Agradeço o carinho imenso, as orações de todos vocês. E eu espero, do fundo do coração, que esse trabalho atinja a família de cada um. Amém. E que deixe lá uma sementinha de alguma coisa boa. Obrigado mesmo. Esse é o nosso desejo. E você, querido amigo, espero que possa ter desfrutado também desse momento de adquirir conhecimento, conhecimento, com relação à saúde, aos alimentos. E também ter a certeza que Deus, ele age quando decidimos fazer o que é correto e seguimos os seus ensinamentos, ele põe ali a sua mão e faz o milagre necessário. Bom, esperamos que você tenha gostado, que Deus te abençoe e até uma próxima.